Olá, bom dia. A partir de hoje, agências da Caixa abrem duas horas mais cedo para atender quem precisa do auxílio emergencial. Até agora, 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício, um total de 35 bilhões de reais. Ministro da Saúde está em Manaus para acompanhar de perto as ações de combate ao coronavírus no Amazonas. E veja também 100% dos serviços públicos vão estar digitalizados até o final de 2022. Hoje é segunda-feira, 4 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As agências da Caixa abriram hoje duas horas mais cedo para atender quem vai receber o auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Igor, bom dia. A gente viu que ao longo do fim de semana as pessoas que estão aptas a receber esse auxílio emergencial de 600 reais formaram muitas filas, inclusive algumas aglomerações. Bom, uma das medidas é justamente abrir as agências duas horas mais cedo, desde as 8 da manhã. Elas já estão abertas, vão seguir nesse atendimento até as 2 da tarde. E uma outra medida também que aconteceu foi a contratação de profissionais das áreas de vigilância e também de recepcionistas, total de mais de 3 mil profissionais, para justamente orientar nesse atendimento também essas pessoas. Aqui nessa agência aqui, onde eu estou em frente, no centro do Rio de Janeiro, você vê que tem bastante gente, mas elas estão pelo menos distantes uma da outra na fila. Bom, a gente lembra que 50 milhões de brasileiros já receberam esse auxílio e a Caixa Econômica informou na sexta-feira que 12 milhões e 400 mil pessoas vão precisar se recadastrar porque ofereceram informações inconclusivas nesse primeiro cadastro, ou seja, vão precisar se cadastrar novamente para que seja feita uma análise mais correta de cada um desses casos. Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações. E o ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus para acompanhar de perto a situação no Amazonas. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O ministro da Saúde, Nelson Teich, está em Manaus, no Amazonas, estado com maior incidência de Covid-19. Ontem, domingo, o ministro se reuniu com o governador do estado e o prefeito da capital. E hoje, Nelson Teich visita três hospitais em Manaus e ainda vai ao Comando Militar da Amazônia. E para reforçar o atendimento no estado, já chegaram por lá os 267 profissionais contratados pelo Ministério da Saúde. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também neste fim de semana, aeronaves da Força Aérea Brasileira levaram equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool em gel. O Brasil tem 101 mil casos de coronavírus confirmados, 7 mil e 25 mortes e mais de 42 mil pacientes curados. Nelson Teich assumiu o Ministério da Saúde dia 17 de abril. Desde que ele assumiu o comando da pasta, ele destaca que informações e planejamento são fundamentais para garantir a tranquilidade da população. Vamos ouvir. A gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes. Um levantamento feito por telefone pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostra que 8 em cada 10 brasileiros adotam medidas de prevenção ao coronavírus. A chegada do coronavírus no Brasil mudou a rotina e o hábito dos brasileiros, principalmente no que diz respeito à higiene. O cuidado é redobrado para quem precisa sair para trabalhar. E olha só o que essa radialista de Cuiabá faz quando chega em casa. Eu vou lavar as minhas mãos daquele jeito que todo mundo sabe, como deve ser higienizada e lavada. Retiro essa máscara pegando só na parte de onde eu amarrei, apenas isso, não toco aqui. Já mergulho ela em um balde com água e bastante sabão, deixo de molho. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que 8 em cada 10 brasileiros cumprem práticas de higiene recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, 83% da população do país adotaram hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, higienizá-las com álcool e costumam limpar objetos e superfícies em casa e no trabalho. A pesquisa mostra ainda que quase 91% dos brasileiros aderiram ao isolamento social e ao sair para a rua evitam ambientes lotados e nada de conversas próximas com vizinhos ou beijos e abraços. Na região sul, sudeste e centro-oeste, o cumprimento das medidas chegou a 92%. As regiões norte e nordeste alcançaram o patamar de 87,5%. Jonas, por exemplo, é motorista de ônibus em Brasília. Para fugir da contaminação, cumpre uma rotina diária. Uso máscara, lavo as mãos com sabão sempre que possível e uso álcool em gel. Os dados coletados vão auxiliar o governo federal na adoção de novas medidas que possam reduzir as consequências negativas da pandemia. Mais do que a proteção e a segurança de eu não pegar esse vírus, é também evitar a proliferação dentro da minha residência onde existem grupos de risco. Este é o momento de pensar em todos e agir por todos. A pesquisa Vigitel revela também que a quantidade de fumantes no Brasil diminuiu 38% em 13 anos. Em época de pandemia, muita gente recorre à tecnologia para manter o contato com a família, amigos, trabalhar, pagar contas. E com os serviços públicos não é diferente. A estratégia de governo digital lançada pelo Ministério da Economia quer digitalizar até o final de 2022 100% dos serviços do governo federal. A pandemia da Covid-19 deixou ainda mais claro como a tecnologia é importante no nosso dia a dia para trabalhar, se informar, se divertir e até mesmo mandar aquele abraço nesse momento de distanciamento social. O mundo digital também pode ajudar quem precisa acessar serviços do governo federal. Aqui pelo computador ou pelo celular, você pode tirar dúvidas sobre o novo coronavírus no site do Ministério da Saúde. Pode também tirar documentos, ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 ou dar entrada ao pedido de aposentadoria. A Laís trabalha em uma ONG que ajuda pessoas com deficiência no Distrito Federal e conta que a tecnologia é uma ajuda e tanto. Hoje aqui na instituição nós temos casos que a gente conseguiu passar por todo o processo de requerimento do BPC de uma forma digital. A gente não passou por aquele processo antigo de ligar no 135, de ir de uma forma presencial, no atendimento presencial, levar a documentação. E para ampliar esses serviços foi lançada a estratégia de governo digital. Com isso, instituições públicas deverão elaborar planos que incluem a digitalização de 100% dos serviços. Queremos que até o final de 2022, 100% dos serviços públicos sejam digitalizados, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da mão. Acesse gov.br barra governo digital e conheça mais sobre a nossa estratégia. Desde janeiro do ano passado, o governo federal estima que economizou mais de 2 bilhões de reais por ano com a digitalização de 668 serviços federais. A previsão é economizar mais de 37 bilhões de reais nos próximos cinco anos. Isso sem falar na economia de tempo gasto em filas, trânsito e com burocracia. O período é de isolamento social, mas nem todo mundo pode trabalhar de casa. No esforço para conter a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho, é preciso a responsabilidade de todos. Neste canteiro de obras, os operários foram orientados a lavar as mãos frequentemente com água e sabão. No escritório, as medidas adotadas pela empresa não foram muito diferentes. Estamos com todas as proteções necessárias para poder voltar a trabalhar. Todo mundo usando máscara, usando álcool gel. A distância também de trabalho não é a mesma de anteriormente, mas a gente segue com essas seguranças para não se prejudicar. Segundo especialistas, pela lei, é obrigação do empregador manter o ambiente de trabalho seguro. A empresa deve tomar as medidas necessárias para evitar qualquer tipo de contágio. como, por exemplo, reforçar a limpeza do ambiente de trabalho, fornecer máscaras, não permitir aglomerações e facilitar a higienização das mãos do funcionário. O empregado tem que utilizar os equipamentos de proteção individual sob pena de advertência, suspensão e até mesmo uma rescisão por justa causa. Agora, se aquele equipamento de proteção individual não tem sido adequado, o empregado tem que comunicar ao empregador para que ele adote outros meios e forneça outro meio, outro equipamento que atenda às exigências de ambas as partes. Mesmo com a pandemia e o distanciamento social, as atividades consideradas essenciais não param. Além dos profissionais de saúde, outros brasileiros também estão na linha de frente. Eles são a última chance para quem está em perigo. Somado ao dia a dia das ocorrências de acidentes, incêndios, eles passaram a atender pacientes em estado grave por causa da Covid-19. Para esse tipo de chamado, o equipamento de proteção é outro. É uma atividade essencial, é uma missão que a gente escolheu para a nossa vida, a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Alexandrina é psiquiatra e mesmo sendo parte do grupo de risco, não deixa de atender pessoalmente os pacientes em condições especiais. Às vezes uma pessoa psicótica, uma pessoa delirante, uma pessoa muito ansiosa, elas não se adaptam com o atendimento online. E claro que a gente faz o atendimento com todos os cuidados de defesa, tanto do paciente quanto o meu. Se pensar de que eu sou grupo de risco terceira idade, eu me preocupo sim. Muitas vezes o primeiro atendimento a quem fica doente acontece nas farmácias. Ele é feito por profissionais como a farmacêutica Eliette. Ela também é uma trabalhadora da linha de frente no combate ao coronavírus. Eu tenho orgulho da minha profissão, tenho orgulho de servir a todos, porque nós somos os profissionais que estamos sempre em primeiro atendimento. Tanto em farmácias pequenas ou farmácias de redes de farmácia, não importa o tamanho, mas importa o serviço qualificado que é feito por todos. Um dos serviços essenciais que não podem parar, mesmo durante uma pandemia, é o transporte público. E para manter isso tudo em funcionamento, é preciso muita gente trabalhando. Operadora do metrô de São Paulo há cinco anos, Mariellen sabe dos riscos ao sair de casa, mas sente que tem um dever a cumprir. Eu opero o trem, carrego aí milhões de passageiros, hoje menos, mas são passageiros também que vão para hospitais, vão para mercados, vão aí sustentar o básico nessa pandemia. É também graças ao Silvio, motorista de ônibus há 16 anos, que outros trabalhadores podem chegar aos seus destinos. O novo diretor-geral da Polícia Federal é Rolando Alexandre de Souza. A nomeação foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O Brasil em Dia fica por aqui, ótima semana para você, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.